O cupim desses aí não tá muito bom não, tá pequeno ainda o cupim, mora que o cupim crescer Mão do tiquinho, pensa, tudo bem que esses daqui daqui para fevereiro vai tudo para o frigorífico, tudo, tudo, tudo para o frigorífico, no máximo o mês de fevereiro Tem mais boi aí para dentro, viu gente, esse pasto aqui é enorme, muito grande, muito grande, muito grande Aí os boi bebem aqui nessa represa e eu pesco aqui também, traíra, lambari, branquinha, tilápia, muito bom Ó, voltinha pela minha favela Hum, delícia Dois, olhos dois Da estou, Hanna ali Ó, ó Como é bom Ó, viu?